Neste vídeo vou, ainda que de uma forma mais ou menos superficial, fazer uma introdução à estrutura de um projeto Xamarin Android. Isto é, quando nós criamos, através do Visual Studio, um novo projeto para desenvolver em Xamarin, quais são os fecheiros e as pastas e a que é que se refere cada um desses elementos dentro da estrutura do nosso projeto. Pronto. Antes de avançarmos para o assunto verdadeiro deste nosso vídeo, eu vou aproveitar muito rapidamente para mostrar onde é que cada um de nós pode obter informações mais detalhadas sobre o desenvolvimento de aplicações para Android. E neste caso poderá existir aqui uma breve confusão que rapidamente eu vou aqui esclarecer. Desenvolver aplicações para Android, nativamente, é usando a linguagem Java e o Android SDK. Portanto, utilizando as plataformas e as classes de Android, mas desenvolvendo com Java, linguagem de programação Java. Neste caso concreto, nós estamos a tentar desenvolver aplicações, e vamos fazê-lo com C Sharp, incluído dentro da plataforma Xamarin. E aqui poderá surgir alguma confusão. Quando procuramos na internet informações sobre as diferentes classes, etc., nós vamos dar de caras com duas possibilidades. Se nós entrarmos no site do Android e vamos fazê-lo de uma forma absolutamente linear, isto é, escrevendo www.android.com, o que vai acontecer então é que vai surgir o site dedicado a este sistema operativo da Google. Ora, para a secção que nos interessa, que é a secção do desenvolvimento, nós poderemos encontrá-la aqui ao fundo desta página. Se deslocarmos até ao fundo, vamos encontrar aqui Developers. E se fizermos um clique e escolhermos a primeira opção, o que vai acontecer é que vai ser aberto uma nova janela, onde vamos então entrar dentro do espaço dedicado aos programadores, onde nós vamos encontrar informações sobre as várias classes, sobre o desenvolvimento para as diferentes APIs, etc. E portanto, esta informação que aqui está, que é obviamente uma informação extremamente volumosa, é fundamentalmente dedicado ao core dos desenvolvedores para Android. Isto é, a todos aqueles que fazem o desenvolvimento de aplicações Android, utilizando a linguagem base. Isto é, normalmente o Java. No entanto, o que nos vai interessar no decorrer deste curso é a plataforma Xamarin. Então, vamos escrever www.xamarin.com e quando entramos na plataforma Xamarin, vamos ter também aqui uma secção para Developers, para Programadores. Então, quando clicamos na secção de Developers, o que vai abrir então é aqui um subdomínio, o developer.xamarin.com, que contém aqui vários aspectos ou várias secções importantes, nomeadamente guias, onde nós podemos encontrar aqui de uma forma muito sumária, guias para as diferentes plataformas, cujo Xamarin pode ser usado para desenvolver aplicações. Neste caso, se clicarmos aqui em Android, temos aqui o Getting Started, isto é, como é que nós fazemos para começar, fazer aplicações Hello Android, configurar e instalar, etc. E depois vai por aí fora. Vamos ter sempre aqui também as receitas, ok? E as receitas aqui têm a ver com informação mais detalhada e mais segmentada sobre cada uma das plataformas, ok? O que é que são os controlos, o que é que é data, como é que se trabalha com layouts, etc. E vamos ter aqui as APIs. As APIs é a informação mais pormenorizada sobre cada uma das classes que estão envolvidas nesta plataforma. E neste caso, nós temos aqui uma informação muito bem seriada, onde nós clicamos em cada uma destes espaços e temos aqui informação sobre o que é o manifesto, como é que isto se define na nossa programação. Obviamente que neste caso, ao contrário do que acontece com o site oficial do Android, direcionado para C Sharp, ok? E esta era a informação fundamental. Eventualmente não iremos passar aqui muito tempo no decorrer dos vídeos, mas é uma plataforma absolutamente fundamental para quem depois quiser aprofundar muito mais os seus conhecimentos em Xamarin. E portanto, eu aconselho que de facto deixem ficar aqui no Welcome e depois guardem aqui este espaçozinho como um favorito para que possam aceder a esta plataforma sempre que entenderem necessário. Contudo, regressando aqui ao nosso ambiente de desenvolvimento, nós estamos ainda numa fase muito embrionária da nossa aprendizagem. E portanto, estar já a navegar num espaço que contém informação muito mais pormenorizada sobre a plataforma Xamarin e sobre o Android, seria absolutamente contraproducente. E portanto, eu não aconselho que comecem já a tentar descobrir informação naquele espaço. Primeiro, entrar dentro desta plataforma e depois, a partir do momento em que tivermos os conhecimentos base, podermos avançar na aprendizagem. Eu vou então voltar aqui ao meu Visual Studio e já vimos nos vídeos anteriores como criar um projeto para Android. Neste caso, clicamos em File, New, Project e vamos ter a possibilidade de escolher então aqui dos templates apresentados, a possibilidade de escolher o Android. Para quem não está com este quadro aberto, é muito fácil descobrir, bastará vir aqui à secção de Visual C Sharp e depois, se ela estiver assim comprimida, nós vamos expandir e temos aqui o Android. Eu quero aproveitar esta altura para referir o seguinte. Como podemos verificar, temos aqui Android e temos aqui uma outra opção que diz Cross Platform. Eu quero chamar a atenção para isto. Neste momento, esta listagem de vídeos está fundamentalmente direcionada para o desenvolvimento de aplicações Android. No entanto, iremos mais para a frente, eventualmente, ver que, de facto, existe uma componente do Android, que é o Android Forms, que nós, ou chamar em Forms neste caso, peço desculpa, que nos vai permitir desenvolver aplicações, se chamar de uma forma ligeiramente diferente, embora com os princípios que aqui estão. Eu ainda não domino essa matéria no momento em que estou a fazer este vídeo, mas é nessa altura que, eventualmente, irá surgir a possibilidade de criarmos aqui as aplicações Cross Platform. Porquê? Porque ao criarmos uma aplicação Cross Platform, o sistema vai nos preparar projetos para as diferentes plataformas. Eu vou aqui fazer uma breve exemplificação. Vamos imaginar que eu quero criar aqui uma Blank App Native Portable, ok? Não vamos tentar perceber o que isso significa neste momento, mas vamos criar aqui uma aplicação Cross Platform, isto é, Multi-Plataforma. Se eu fizer aqui um OK, o que o sistema do Chamarim me vai criar, então, são vários projetos dentro de uma solução. Eu tenho aqui a solução, eu vou aqui fechar esta informação. Mas apenas para referir o seguinte. O que nós temos aqui, então, é o seguinte. Nós temos uma solução que contém três projetos. Uma App Portable, uma aplicação Android e uma aplicação iOS, ok? E dentro de cada uma delas temos, então, depois as diversas pastas. Isto para referir o quê? E que existe a possibilidade, de facto, de nós, em simultâneo, dentro da mesma solução, estarmos a desenvolver uma aplicação que depois será Cross Platform, isto é, Multi-Plataforma. Não é o assunto deste vídeo. Vamos fechar aqui esta solução e vamos criar, então, o nosso projeto para Android. Então, vamos aqui escolher Android e vamos selecionar Blank App. Eu vou deixar, neste caso, o nome desta forma e vamos clicar aqui no OK. E o que vai aparecer aqui, então, é o seguinte. Por defeito, vai abrir aqui, logo de imediato, este quadro que já tínhamos visto em vídeos anteriores. Este quadro, gettingstarted.chamarin, é este ficheiro que aqui está, ok? Ele, basicamente, faz-nos aqui a apresentação da possibilidade de podermos desenvolver os nossos conhecimentos, inclusive para o Developer Center. Se clicarmos aqui, ele vai abrir, neste caso, aqui o Internet Explorer. Vai tentar abrir aqui a página de internet relacionada com o desenvolvimento de Android para chamarem, ok? Vamos aqui só aguardar uns instantes, porque o Internet Explorer não está a responder. Ok, cá está, então. Temos, então, a mesma plataforma que eu mostrei há pouco com o Google Chrome. No entanto, nós não vamos necessitar de estar a explorar este ficheiro e, portanto, podemos fazer aqui um Close e podemos, inclusive, selecioná-lo e removê-lo da nossa solução. Neste caso, do nosso projeto. Bastará clicar com o botão direito do rato e escolher a opção Delete. Ok. Vamos ter aqui vários elementos no nosso projeto. Em primeiro lugar, temos aquilo que, por razões de defeito, é a Main Activity. E depois eu irei explicar o que é uma Activity. Como podem verificar, tem a extensão .cs, o que significa que, se fizermos um duplo clique aqui, vamos estar a abrir uma classe criada em C Sharp, ok? Eu vou aqui reduzir um bocadinho o tamanho do código para podermos ver melhor. Vou aqui puxar, talvez, um bocadinho acima. Ok. Muito bem. Temos, então, aqui um breve texto de código em C Sharp, mas que contém aqui um conjunto vasto de elementos que, depois, no próximo vídeo, vamos começar a escalpelizar. Vamos ter, depois, aqui uma pasta absolutamente fundamental, que é a pasta Resources. A pasta Resources, que quer dizer recursos, é uma pasta que tem, dentro do seu interior, vários elementos. Temos três pastas. A pasta Drawable, Layout e Values. E depois temos aqui o Resource Designer e o About Resources. Se abrirmos aqui o About Resources, vamos ter apenas um texto explicativo de como é que nós podemos aqui colocar informação, etc. Não vamos estar a fazer alterações, até porque se trata de um fecheiro de texto. Poderemos, inclusive, apagá-lo. Temos aqui o Resource Designer, que é também uma classe criada automaticamente para o nosso projeto. Uma classe em C Sharp. E, neste caso, nós também não vamos mexer aqui neste fecheiro. Aliás, há aqui uma informação que diz que modificações neste fecheiro poderão causar um comportamento incorreto. E, portanto, nós não vamos mexer diretamente neste fecheiro, a não ser que tenhamos a certeza do que estamos a fazer. O que é fundamental aqui são estas três pastas. Aqui, na pasta Drawable, temos aqui o ícone. Este ícone que aqui está dentro e que é colocado automaticamente pelo Visual Studio, é o ícone da nossa aplicação. Quando nós a instalamos no nosso emulador, vai ser este o ícone que vai ser colocado no ambiente de trabalho do Android. Vamos-lhe chamar assim. Portanto, tudo o que são imagens e imagens para diferentes resoluções do nosso dispositivo, nós vamos largar dentro desta pasta Drawable. E, a seu tempo, nós iremos ver como é que isso se faz, como é que isso se organiza. Depois, temos uma pasta extremamente importante, que é a pasta Layout. Layout significa organização do espaço. E dentro do Layout é que nós vamos encontrar os fecheiros com extensão AXML. Ora, estes fecheiros são os fecheiros que dizem respeito à forma como nós organizamos os elementos naquilo que nós designamos as nossas activities, as nossas atividades. E nós vimos aqui o termo activity. Basicamente, uma atividade é um painel da nossa aplicação. É o espaço visual. Todas as aplicações terão que ter, no mínimo, uma atividade. E uma atividade é, basicamente, por exemplo, o ecrã inicial. O painel inicial da nossa aplicação. Se abrimos uma aplicação que contém apenas um botão, nós estamos a falar de uma atividade que contém um componente, que é aquele botão. Se desse botão nós quisermos saltar para uma outra janela, para um outro painel, nós iremos ter uma outra atividade. No próximo vídeo vamos falar aqui um pouco mais detalhadamente sobre o main.axml, porque eu vou mostrar aqui depois quais são as ferramentas que o Chamarim nos oferece para nós podermos organizar o layout da nossa aplicação. Depois temos a pasta values. A pasta values é extremamente interessante. Porquê? Porque nos permite guardar fecheiros, por exemplo, XML, e que são fecheiros que podem conter aqui uma funcionalidade relacionada com, enfim, a multiculturalidade da nossa própria aplicação. O que é que eu quero dizer? Com isto eu posso muito rapidamente introduzir aqui fecheiros que me vão permitir fazer a tradução dos termos da minha aplicação. E depois iremos aprofundar isto. É muito vago aquilo que eu estou a dizer neste momento para a quantidade de conhecimentos que temos, mas eu depois irei mostrar na prática qual é a influência da existência de um fecheiro de valores, neste caso de recursos, que nós depois podemos usar na nossa aplicação. Neste caso, nós temos aqui, é um fecheiro XML, que tem aqui alguns elementos, neste caso um elemento chamado Hello, e depois à frente tem aqui um texto. E nós vamos ver como é que nós, alterando este texto, automaticamente estaremos a alterar os textos que vão aparecendo na nossa aplicação. E, de uma forma geral, estas são as principais características da nossa aplicação. Temos depois aqui o Components, temos as referências, como acontece com os projetos de C Sharp, que neste caso temos aqui a referência à existência, não só de classes que dizem respeito ao C Sharp, e neste caso ao Net Framework, mas temos esta classe chamada Mono.Android, que é a classe que vai embeber de uma forma geral todas as informações das classes de Xamarin, e tudo aquilo que o Xamarin permite fazer dentro do Visual Studio. Mas, a seu tempo, nós iremos visualizar e analisar melhor todas estas referências, terminando o vídeo falando sobre o quadro das propriedades, onde nós vamos ter também elementos que são ligeiramente distintos daqueles que são as propriedades de um projeto, de, por exemplo, Windows Forms Applications. Quando nós entrarmos nas propriedades de um projeto para Windows Forms, nós poderíamos definir qual era a Target Framework, da Net Framework, qual, enfim, várias questões relacionadas com uma aplicação para Desktop. Neste caso, as propriedades vão, obviamente, abrir aqui um conjunto de itens relacionados com uma aplicação Android, onde nós podemos definir aqui o nome da nossa aplicação, o default namespace, que é o nome, por defeito, do namespace onde estão englobadas as nossas classes, e depois, muito importante, as propriedades da nossa aplicação. Nós temos aqui definido qual é a plataforma mínima do Android, e, portanto, se nós tivermos um emulador, por exemplo, que tem uma API anterior à versão 16, o que vai acontecer é que, se nós tentarmos executar esta aplicação no emulador, que tem, por exemplo, uma API 8, vai surgir um erro. E, portanto, à medida que nós formos desenvolvendo o nosso conhecimento dentro desta área, nós iremos pormenorizar um bocadinho mais isto. Temos, depois, também algo que nos vai ocupar há algum tempo, que é o Android Manifest, que é um fecheiro fundamental para as aplicações de Android, que é aquilo que, de uma forma base, nos permite, por exemplo, selecionar quais são as permissões que nós temos que dar à nossa aplicação para ela poder ter acesso à internet, ter acesso à câmera, ter acesso aos contatos, ter acesso às fotografias, etc. A seu tempo, nós iremos, então, escalpulizar isto de uma forma extremamente mais pormenorizada. O meu grande objetivo no início desta playlist será rapidamente conseguirmos entrar dentro da programação e começarmos a ver resultados. E é isso que nós vamos começar a mexer já no próximo vídeo, à medida em que formos fazendo alterações aqui à nossa Main Activity. Se você gosta de linguagens de programação multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.